Olá pessoal, hoje estudaremos o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um documento extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, estarei disponibilizando para venda um PDF com 50 questões com um gabarito brevemente comentado, tá? Se for do seu interesse, deixarei o link na descrição desse vídeo, tá? E aí você pode acessar e comprar no site do Hotmart e fazer uma compra segura. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, também é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que lançar um novo conteúdo. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. Antes de dar prosseguimento de onde eu parei do último vídeo, eu irei fazer alguns comentários em relação a algumas informações que foram alteradas, tá? Então, eu vou falar aqui do artigo terceiro. O artigo terceiro dizia, né, antes dessa alteração, que os integrantes da Polícia Militar, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria de servidores do Estado e são denominados policiais militares. Qual é a nova redação que foi dada para esse artigo? É de acordo com a Lei 9.535 de 2021, né, que tá ali atualizando esse estatuto. Porque esse estatuto, ele é de 1981, então é natural que ocorram mudanças ao longo do tempo. Então, qual foi a mudança no artigo terceiro? Foi um pequeno ajuste, né, os integrantes da Polícia Militar, eles continuam sendo considerados servidores. Só que são servidores de uma categoria especial, tá? Formam uma categoria especial de servidores do Estado. E também continuam sendo chamados de policiais militares, tá? Então, se você ingressar, né, através de concurso público, você tentar essa prova, conseguir ser aprovado, convocado, você vai ser um servidor do Estado do Rio de Janeiro e vai ser enquadrado numa categoria especial e será chamado de policial militar. Tivemos mais uma alteração também. Essa alteração, ela foi no parágrafo primeiro do artigo terceiro, tá? O parágrafo primeiro, ele fala sobre as categorias dos policiais, as situações em que os policiais militares, né, eles podem se encontrar. Eles podem estar na ativa, né, em exercício, cumprindo com as funções do cargo, né, naquele momento e na inatividade, ali, à disposição ou aposentado, por exemplo. No caso da naativa, quem são esses policiais? São os policiais militares de carreira, que são aqueles que estão ali desempenhando um trabalho que eles desejaram desempenhar, né, que é um trabalho permanente dentro do serviço policial militar. A alteração no caso foi da linha B, né, que falava que além dos policiais militares de carreira e também os outros, os componentes da reserva remunerada, os alunos, né, que estão em formação, nós temos também aqueles que são os temporários, que são incorporados à polícia militar para a prestação de serviço militar voluntário durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço policial militar temporário voluntário. O que que tá falando aqui? Que nós temos os policiais militares de carreira. Eles ingressaram ali pra poder serem policiais militares e vão ficar ali permanentemente até se aposentarem. E temos os temporários. O nome já sugere, eles estão ali provisoramente, temporariamente, né, enquanto for necessário. E eles são incorporados à polícia militar pra prestar algum tipo de serviço militar que seja voluntário. A desejo, né, daquele servidor. Ele quis estar ali, tá, voluntariamente. E aí ele vai ficar temporariamente servindo à polícia militar. E claro que terá um prazo. Esse prazo, ele vai ser estipulado, né, pela legislação que fala sobre o serviço policial militar temporário voluntário. A mudança foi que antes falava que os prazos eram aqueles que obrigavam aqueles policiais militares a servirem, a estarem naquela situação de policiais militares voluntários. Os incluídos, né, na situação de incluídos na polícia militar. Agora não. A mudança que aconteceu de acordo com a lei de 2021 fala que o prazo, ele será estipulado por uma legislação específica que trata do serviço policial militar temporário voluntário. E os demais itens, eles não foram modificados. Além disso, no parágrafo segundo, que fala sobre a vitalicidade, né, que é assegurada ou presumida a um policial militar de carreira nativa, né, que integra, né, o quadro de policiais militares. Ele entrou ali através de concurso público. Nesse caso, ele tem ali a sua, ele tem garantido a sua vitalicidade, né, por toda a sua vida. Ele tem ali o serviço dele assegurado por toda a sua vida. E aqui, no parágrafo terceiro, é incluído, de acordo com a lei de 2021, bem essa diferença entre os militares temporários e aqueles de carreira. Os temporários, eles não têm essa estabilidade ou essa vitalicidade, né, e quando eles forem desligados do serviço ativo, não for mais necessária a prestação de seus serviços, eles passam a se sujeitar à lei do serviço militar, conforme o grau de instrução recebido. Agora sim, vamos dar continuidade falando sobre o ingresso na polícia militar. Como é que você consegue entrar para compor o quadro de policial militar do Rio de Janeiro? Esse ingresso, essa entrada, ela pode acontecer através de três situações. Mediante inclusão, mediante matrícula ou mediante nomeação. No caso da inclusão, você vai ser, como o próprio nome sugere, incluso no quadro da polícia militar, de acordo com, obedecendo ali a quantidade de voluntariado, a necessidade, né, para que se tenha mais um integrante ali na polícia militar. E claro que vai ter que respeitar o estatuto, os regulamentos da corporação. Nós temos também a matrícula, né, você será matriculado nos cursos de formação, né, que fazem parte dos estabelecimentos da polícia militar, dos estabelecimentos de ensino, né, você tem que atender algumas condições também para poder, condições mínimas, uma idade mínima, um limite de altura, enfim, para estar ingressando através de matrícula. E temos a nomeação, que é o mais interessante, porque a nomeação, ela vai acontecer através de concurso público de provas ou de provas de títulos. E o concurso público, uma vez que você é aprovado no concurso público, você será nomeado para fazer parte daquele quadro de pessoal. Você vai tomar posse e vai entrar em exercício e vai ter a vitalicidade, que é a estabilidade no serviço público. Dificilmente você será demitido, né, você, tá, a não ser que aconteça algo muito grave. Claro que, para que isso também se consuma, vai ter que passar por um procedimento administrativo, um PAD, um procedimento investigativo. Vai ser dado ampla defesa a quem está sendo acusado. Não é fácil um servidor público de ser demitido, tá? Ele tem que fazer algo muito grave e isso tem que ser comprovado depois de todo o procedimento. E quem pode ingressar na polícia militar? É facultado a todos os brasileiros natos sem distinção de raça ou de crença religiosa. Bom, o brasileiro nato, né, é aquele que é originário do Brasil, aquele que nasceu no Brasil, os pais são brasileiros, ou ainda os pais são estrangeiros, mas ele nasceu no Brasil, ou ainda, né, o seu pai, né, um dos seus pais veio a serviço, né, do governo de um outro país para prestar algum serviço aqui no Brasil e você nasceu aqui no Brasil. Você tem que ter nascido aqui no Brasil nessas condições que eu falei, você é um brasileiro nato. Bom, e no caso da matrícula que eu tinha citado, que é uma das formas de você ingressar na polícia militar, né, para você ser matriculado nos estabelecimentos de ensino, né, policial militar, esses estabelecimentos, eles são destinados a quem? A formação de quem? A formação dos oficiais, dos graduados e dos soldados, tá? De oficiais, graduados e soldados. E você tem que obedecer alguns requisitos. Por exemplo, relativos à nacionalidade, à idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental, idoneidade moral. E é fundamental que o candidato a ser matriculado, né, no estabelecimento de ensino policial militar, não tenha nunca cometido nenhum tipo de atividade que seja considerada perigosa ou que tenha prejudicado a segurança do país, tá? Então ele tem que ter atendido a esses requisitos. Aí sim ele pode, né, ingressar na polícia militar via matrícula. Aí, gente, a Lei 7.858 de 2018, ela inclui o seguinte, que para você se tornar um oficial, né, através de matrícula, para você ser matriculado nesse estabelecimento de ensino policial militar, para a formação de oficial especificamente, você tem que ter um diploma de ensino superior. E o parágrafo primeiro inclui que você tem que ter nível superior para compor o quadro de oficiais e também para ser um capelão policial militar. Eu falei no vídeo passado o que é um capelão, né? O capelão, ele faz uma atividade ali assistencialista, ajuda religiosa, ajuda nas funções educacionais, das questões também envolvendo as questões morais, daqueles que integram, né, a polícia militar, o exército, enfim, não só para os integrantes, mas também para os seus familiares. O parágrafo segundo, que também foi incluído por essa lei de 2018, fala que o ingresso no curso de formação de oficiais da polícia militar, aqui está especificando oficiais da polícia militar, você tem que ter sim um curso de formação superior, mas é exigido que o título desse curso seja de bacharel em direito. A sua formação, você seja um bacharel em direito, tá? Então, aqui especifica qual é o curso de formação. O parágrafo primeiro, não. Ele, no caso, ele fala de oficiais de modo geral. E também fala dos capelãs, nesse caso aqui, ele só fala que tem que ter um diploma de ensino superior e que esse diploma, ele seja reconhecido, né, pelo governo federal, seja reconhecido pelo MEC. Bom, vamos dar continuidade à nossa sequência de questões. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um PDF contendo 50 questões sobre o Estatuto dos Policiais Militares, também tem um combo, tem combos com valores promocionais, um combo contendo o Estatuto e também contendo a legislação aplicada à PMRJ e também o combo contendo o Estatuto, a legislação aplicada à PMRJ e também de conhecimentos, noções sobre direitos humanos, tá? Tudo isso, vocês podem estar encontrando os links na descrição desse vídeo, tá? São materiais que são PDFs contendo questões com um gabarito brevemente comentado, beleza? Bom, vamos lá. Marque a opção correta que versa sobre o ingresso na Polícia Militar. Letra A. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros naturalizados, sem distinção de raça ou de crença religiosa? Bom, gente, lembrando também a importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Bom, nesse caso aqui, de fato, é facultado a todos os brasileiros, só que são os brasileiros natos e não os brasileiros naturalizados, tá? Portanto, a letra A, ela tá errada. Letra B. O ingresso na Polícia Militar ocorrerá somente através de nomeação? Bom, na verdade, acontece através de nomeação, através de inclusão e através de matrícula. Portanto, a letra B tá errada. Letra C. Para se tornar um capelão policial militar, é exigido o título de bacharel em direito? Na verdade, não. É para se tornar, no caso aqui, um oficial da Polícia Militar. Aí sim, para você ingressar no curso de formação de oficial da Polícia Militar, tem que ter o título de bacharel em direito. Para capelão, não. Para capelão, você tem que ter, pelo menos, um curso de formação superior, independente de qual seja o curso, tá? Portanto, a C tá errada. E letra D. Um dos requisitos para matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar, destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, é possuir idoneidade moral. Sim, isso é um, dois. Como ele não está aqui, né? Não tá colocando somente, apenas, exclusivamente. Ele tá colocando que é um, dois. De fato, né? Essa pessoa, né? Esse candidato que vai ingressar na Polícia Militar, via matrícula, tem que ter idoneidade moral sim, tá? Portanto, a letra D tá correta e é a nossa resposta. Fala, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.